Opa! Rainbow Six com a galera, hein? Rainbow Six com a galera. Tamo aí com o... Aqui ó, vou ler o nome pra vocês aí. Tamo com o Mizuquinho, o Carrara Uber, o... O querido Uber Carrara, Carrara Uber, a gente tem que decidir aí. O Rafa e o Hated, vamos lá. O Uber Carrara é foda. Ah, não, 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 mexe, mexe, não inventa mais. Brincos, vou de paninha, vou de paninha. Já costuma não. Ah, vai, vai deixar assim. Fala, fala Rafa. Stony, me dá o Season Pass de presente. Pô, esse Season Pass vai acabar agora, Rafa. Foi Season Pass? Ah, é verdade, né? Acaba o dia 1º de dezembro. Vou, tô postando tudo, Rafa. Pô, aí a galera do Stony Videojogues. Ei, galera do Stony Videojogues. Quem é que tá editando o vídeo pra vocês, Stony? Ué, e sou eu, né, mano? É eu e Deus aqui editando essa porra. Não tem jeito, não. Falou. Só tem o Afonso aí, um abração pro Afonso. O Afonso é o cara que edita pra mim o RTG. Só que, como tá muito em cima da hora, eu tô gravando muita coisa, tô tendo coisa de dificuldade, tô treinando de noite, que é o único horário que eu tô tendo livre. Eu tô... Tá ficando difícil de mandar a gravação pra ele. Então, por exemplo, o vídeo... Eu acho que ontem, porque esse vídeo vai sair... Provavelmente esse vídeo vai sair sábado ou sexta. Mas na quinta-feira saiu o RTG pra vocês, da M14, né, do Code 4, do remasterizado, e aí não teve como ele editar, então... Eu acho que é baixo. Será? É, é, cozinha, cozinha. Eu vou perder o drone aí. Ah, não, cozinha. Quase perdi o drone. E aí ele não tá editando por causa disso, porque tá muito em cima da hora. Eu prometo que o quarto episódio do RTG ele que vai editar, vai ficar bonitinho pra vocês, eu já vou gravar, acho que eu já gravei dois episódios no mesmo dia. Tá nóis. Cheio de arame? É, pra vocês não ruxar, né, se o spawn no cu. Quem que é esse tukzera, velho? Eu conheço meu lugar. Ele jogou... Mano, ele tava de reserva ontem no time da... No time da... Do time que a gente treinou ontem, mano. É, da QB. Eles tavam de reserva lá. Ih, vai fazer spawn kill. Ih, tem dois, hein. Bandit, Bandit e Eager, segundo andar, hein. Derrubei, derrubei. Matei ela lá em cima, alguém ajuda? Ó, o Bandit, Bandit vai reviver, o Bandit tá em escritório, o Bandit vai reviver, mano. Boa, moleque. O cara mandou muito esse Carrara Uber, hein. Uber Carrara, não sei, tem que escolher o nome aí depois. Mestre me impressionado, hein. Uber, Uber. Cadê o cara? Cadê o Bandit? Ó, o Bandit tá aí, mano, ainda. Deixa eu dronar. Ah, ele tá em switch, ele tá switch. Spawn no cu. Spawn no cu tá switch. Tá switch? Tá switch, tá switch. Mas tinha um Eager, segundo andar, também. Tinha um Eager, segundo andar, mano. Foda-se. Relax. Caralho, eu saltei aqui no bagulho. Deixa eu quebrar aí. Quebra isso aí, Carrara Uber, que eu vou quebrar da switch. Por que não pode dronar, gente? É proibido. Ah, tá na banheira, tá na banheira. Banheira, banheira, banheira. Bota, bota, bota. Deixa eu tentar. Ele tá dentro da banheira. Ele tá na banheira, banheira. Ele vai correr agora. Parsa, antes de vocês atirar, eu já matei. O cara ficou muito forte. É muito forte, 144 é muito forte. Foi, Eager. Peguei um. Tá ali, o Eager tá na escada, pessoal. Caralho, eu tentei pegar ele. Vou cair junto aqui, eu sou vida louca mesmo. Aqui, ó, pega aqui mesmo. Meu Deus. Entrei, tá? Entrei, tá? Vou desenhar por cima. Vai cair e cozinha, provavelmente. Ai, calma, calma. Vai cair o sapão, eu acho. Vamos ver. Só planta aí, já era. Ih, tá puta, hein? Vai vim da escada, se for da puta, hein? F*** não. Tô na escada. Cair, escada, escada. Pega ele, Rafa. Pega ele, Rafa. Pega ele, Rafa. Sai, sai, sai. Será que ele vai vim? Nossa, a galera loga vai pegar um kill, mano. A galera loga vai pegar um kill. Porreu. É do Heater. Vamos ver se ele vai pegar. Tá vendo aqui. O que que eu falei? O que que eu falei? O todo mundo jogando lá. Uma kill pra cada um. Que isso, hein? E só o Rafa e o Mestre que tão mortos. É, mas eu tenho assistência, eu sei. Passa aí. Pô, mas deixa eu te falar. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa que o Moito não fala, o Rafa. Estamos teus vivos já. Deixa o cara com 90 de vida e fala que deu assiste. É, não pode dar assiste por causa disso, não, malandrinha. Eu não dei, não, 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 não. Foi na... Eu meio de Egger. Vai de volta aqui, ô, Mestre. Iba. 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 Vai de bandidão. Vai de bandidão, Mizuki. Ou não? Ah, não, bandidão tá com a... Já tô de bandido, né? Bandidão. Eu tô misturando os nárex. El bandido. Mano, se tivesse... Será que se tivesse espanhol, ia estar el bandido? Mano, ia ser muito interessante. Você vai ver como é que você abre um pixel agora. Vamo lá. Sai da frente que eu vou dar até cair, hein? Ih. Que só tem. Ai, que botão mais. Cresce o pixel da base e da gente se pochinha. Tá, quero ver, quero ver. Ih, o drone da Twitch querendo me dar dano. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Ah, boa. Caralho. Alguém coloca aqui o negócio aqui, ó. Alguém estoura o sapão. Fecha aqui. Pegou alguém estoura o sapão aqui, fazer o favor? Mano, o Mizuki estoura pra você, mano. Mizuki estoura. É, a gente tá trollando, velho. Mizuki, depois estoura aqui pra mim. Estoura aqui, depois estoura aí. Estoura aí, aqui. Estoura aqui, aí. Eita, nois. Ó, vou tentar fazer... Mano, eu vou morrer por causa de eu fazendo isso, velho. Quer ver? Eu vou morrer. Vai dar merda, vai dar merda... Não, não deu. É louco, tio. Ó os caras put... É louco em cachorreira. Ó o rei de put... Ó, ó, ó. Não, não foi, não foi. Não tinha ninguém, não tinha ninguém. Ih, morreu. Carra o Uber, acaba de morrer. Sacar a câmera, gente. Não, ninguém refusou o sapão, ferrou. Fudeu. Iiii, tá nois. Não trolou, certeza. Hated trolou. Tava lá em cima. E eu trolei? Tava lá em cima, Gabon. Agora você tem... Agora você tem que ficar lá, Hated. Feio da puta. Não fode. Ah, cacete, vou ter que voltar, velho. Tô fodido, velho. Estouraram... Ih, estouraram o suíte. Ah, não fizeram, vai. Eles estão entrando o suíte agora, mano. Tô dando pré-fire pra ver se eu pego alguém, mano. A gente sai na merda. Será que se eu cair aqui no sapão aqui... Tava cegado, tava saindo. O gordinho, filho da puta, será que ele vai? Ih, abriu. Ih, foi a própria Imbana que abriu. Nem foi a Ashe, então ia dar na mesma. Uai. Vocês escutaram a Ashe usando alguma coisa? Vou dar uma balista. Tô mirado lá. Quebrou a... Quebrou o pico principal, mano. Fica só mirado, Hated. Entrou no drone aí, eu acho. A gente vem aqui. Tô aqui quietinho, vou ficar na minha. Tá, tem o cara... Ih, ele pegou meu drone, hein? Fafadão. Principal. Tá principal, hein? Eu não tô vendo ninguém ali, não, Hated. Vai avançando, vai avançando que eu vou avançando. Vou ficar no cantinho aqui pra não... Ó, drone. Me viu, me viu, me viu. O drone me viu. Fudeu, fudeu. Fudeu a paçoca, fudeu a paçoca! Meu Deus. Será que o... Será que tem um cara no vidro? Acho que ele é uma força AP. Tô dando cover na switch, Hated. Você acha que eles vão fazer AP? Eu tenho certeza. Tem na switch, tem na switch. Ó o drone aqui. Vamo, pega a Ashe. Pedro, para lá, para lá. Agora aparelho. Vai cair o sapão, mano. Tá vindo aqui. Peguei, peguei ela. Meu Deus. Boa, moleque. E o Hated está no tratamento, 100%. 100%. Mizuki, eu tô com medo. Eu posso te abraçar, mano? Na moral. Tem um cara aqui na janela, né? Aqui, velho. Aqui, eu tô aqui na janela da Brava. Ai, meu Deus. Peguei. Aqui, aqui, eu tô aqui na janela, velho. Ah, tá aqui ainda, tá aqui ainda. Triggered, bota Triggered. É, Triggered. Não, jeito errado, jeito BR mesmo. Bota aí, Triggered, jeito BR. Quer combater o outro? Será de Twitch ou... Triggered, Triggered, Triggered. Triggered, Triggered. Pega a Twitch aí, Mizuki, pega a Twitch aí. Ah, não. Vou morrer. Ih, fodeu. Mizuki, não, Mizuki de Twitch. Ih, trolou, trolou, perdendo. Trolei. Trolei. Da puta. Eu não jogo de hoje tem 50 dias. Tô fodeu de vez, velho. Nossa, sem mira. Não, tá zoando. Ah, não, a Twitch, o carrinho da Twitch, né? O carrinho da Twitch, eu tô dizendo. Ih, velho, falei pra tu ganhar no jogo tem 50 meses, velho. Não, velho, mas é porque é bug, velho. Isso aí foi ontem. Ó, ó, ó. Aí eu ganhando pontinho, aí eu ganhando ponto. Aí, caralho, aí. Aí embaixo, sério? Ó, ó, ó. Corri, tô de costas, ninguém vem me pegar. Ai, meu Deus, a Valkyria tá na Switch. Fodeu. Olha, passar com o drone da Twitch aqui é um saco. Ai, fodeu. Ah, caveira. Caveira tá lá no escritório, desgraçado. O drone é tão fácil, velho. Errou, hein? Errou, hein, Hayter. O cara errou, hein, Hayter. Ai, quase. Caralho. Quase. Ai, 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 ai. Vai, Carrara. Vai, Carrara, táxi. Vai! Ai, eu soltei errado, filha da puta. Deixa eu pegar o drone aqui. Ó a câmera ali. Peguei a câmera, cara. Os leaks do Mesh são os melhores, velho. É, o rei dos leaks, né, mano? É. Ih, banheiro não tem, mas tem switch. Ah, tem switch, hein. Tem switch, hein. Tem switch, hein. Tem switch, hein. Correu, corredor, corredor, corredor agora. Corredor. Eu tô aqui na câmera, aqui, ó. Me quebrou. Me quebrou. Fodeu, eu tô sem drone, hein. Tá switch, tá sujindo. Ah, bota o switch. Nossa, é quatro, fodeu. Herão. Espota, espota ela que eu mato. Espota ela que eu mato, por favor. Ela tá banheiro, não tá? Ou ela tá sujinho ainda? Tá, não. Tá, não. Tirei aqui na minha esquerda. Boa. Tá morto agora. Botou, morreu. Minha direita aqui, rapaz. Tá, escada, escada. Peguei a caveira, peguei a caveira. Ah, não sei pra onde eu morri, velho. Ih, pegou meus... Escada, escada, escada. Escada? Escada lá da... Não, lá na outra. Ah, o do azul, escada do azul, é? Escada do azul? É. Então vai no corredor lá, o Carrara Taxi. Vai lá. Eu tirei um banho da esquerda. Tirei banho da esquerda. Você pode quebrar com a parada na parede da B. Eu tenho duas, eu tenho duas. Eu vou lá, eu vou lá. Eu tô mirando, eu tô mirando no corredor. Você tirou da esquerda? Você tirou da esquerda? Tirei da esquerda, parede da esquerda. Foi. Vou abrir pra passar. Ih, eu não sei se vai dar pra passar. Puta que pariu. Vai, vai, vai. Trolei! Acho que eu trolei, hein? Vai logo, Hater. Fica tocar a escada pra baixo, olha. Ô, Hater, se você... Ai, Didi. Opa, volta aqui, fi. Correu, correu! Boa. Fê, o Hater, os caras erram todas as balas nele, cara. Tomar no cu, velho. Que isso, fica puto não, velho. Fico putozinho, cara. Vai tomar no cu. Fica que ele entrou, os caras pinaram cinco nele. Os três tiraram nele. Cadê o cara, Zuck? Onde? Ah, lá de novo. Vai plantar, vai, porra. Ah, é verdade, eu tô com o bomb. Vocês vão perder esse round. Eu tô levando choque, ai meu Deus! Eu tô fazendo barulho, mas é que... Ele vai vir, vai... Deu rotação, deu rotação, não tá mais... Rotação, 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 rotação não. Ah, tá ali na... Não, não, já tinha subido. Tá, clareira, clareira, clareira. Clareira? Ó, eu tomando o HS aqui, ó. Ó, se liga. O HS, mas... Curte, curte quando eu vou subir assim. Você tá com um de vida, né, o viado? Você não entrou na principal, eu vivo. Eita, porra. Principal, acho. Que isso. Hated, low life, consegue matar, ó. Ah, você não sabe o que ele fez, velho. Na moral, os caras só pinam nele, na moral. O cara pinou no drone dele, você viu? Não, você tem que ver, ele pulou ali na cozinha. O cara tava pirando no drone dele, velho. Tava tudo aberto, tudo bem. Os caras não dava tiro nele. O cara veio, tá com o Z4, ele não morreu. É que eu sei o momento certo, né, meu filho? Ah, o momento certo. Deve saber assim, né, Hated? Vai se f***. Eu sei sim. Tem conhecimento aí, assim, mano. É muito conhecimento envolvido, é muita hora de, como é que é, ó. É muito tempo de jogo, é muito tempo de jogo. Saudade de Belly. Porra, o Belly era engraçado. Eu lembro até hoje, foi a primeira vez que eu entrei, ele falou assim, tipo, alguém tava falando, eu acho que o Campos tava falando alguma coisa, enchendo o saco dele, ele falou, ó, ó, para aí, CQA, tá vendo? Muito tempo de jogo. É, ele, não, não, faz isso, Campos. Me escuta, Campos, me escuta. Eu tenho muito tempo de jogo. Mano, eu acho que, não, a gente ganhou o arranque, mas na moral, a gente tava rindo muito, velho, a gente tava rindo muito, velho. Na moral. Tava rindo pra caralho, velho. Ó o Mizuku Trapa. Ai, meu Deus do céu. Calou do caralho, mano. Na moral. E eu, eu tô passando calor por causa de vocês, os fias da f***. Porque eu tô com o ar de ligado. Só pra não sair na gravação essa merda. Colocando reforço. Reforçam aqui, reforçam aqui. Já reforcei em cima, já reforcei em cima. Reforçam em cima. Então reforça mais um aqui e é GG. Alguém tá faltando reforço aí? Alguém tá faltando reforço? Mais um mut. Reforça aqui, ô, hater. Pra você chegar. Entra que eu já vou fechar aqui. Vai, vai, vai. Não, reforça de fora, mano. Então vou fechar, falou. Fazer, fazer, fazer. Calma aí, estou ali. Vai, vai. Calma aí, tudo. Abre o pixel, gente. Eu vou deixar aberto então, f***. Botei, não. Ah, foi mal. Ô, 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 Rafa. Eu acho que eu fiz uma merdinha. Eu percebi, você acha que eu não percebi? Acho que eu destruí alguma coisa, velho. Não sei o que foi. Eu sei alguma coisa, velho. Ou foi algum... Ah, não, acho que eu destruí drone. Acho que eu destruí drone. Tá, eu tô olhando aqui. Eu tô olhando aqui pra você, eu tô olhando aqui pra você. Fica olhando, fica olhando. Lá vai dar predict. Quero só abrir? Eu já destruí um. Acho que eles não vão ter como abrir. É, eles estão sem Thatcher. Eles vão estar rotacionar. Eles vão estar rotacionar. Eles estão sem Thatcher, mano. Peguei um drone. Eles estão sem Thatcher. Ah, vou ter que fazer... One Kill. Se f***, eu não. Me f***, na moral. Me f***, me f***, me f***. Reload! Jupe todo sinal. Tem nega aqui atrás. Azul, 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 azul. Nossa, muito tempo de jogo, hein. Pegou azul, pegou azul. Ah! Não tenho muito tempo de jogo. Azul, azul. Não tenho muito tempo de jogo mesmo, velho. Azul, azul, Mizuki. Azul, Mizuki. Tem mais, para trás. Só agora não tem ninguém, mano. Só agora não tem ninguém. Só aqui atrás. Cega. Esconde o trem do Motor Neves, Rafa. Você não morre, não, velho. Você está pegando o tipo todo sinal. Eles não abrem mais a garagem? Não tem ninguém escada, Rafa. Pode deixar, mano. Aqui não? Não, o Segundo está clear, mano. Olha, tem um drone. Drone ainda aí. O drone ainda aí. Vai a zero, Arno. Mizuki, mata ele logo. Peguei azul, peguei azul. Boa, boa. Ganhei assistência. Oh, oh. O Blackbird está aí. Está muito zoado. Meu irmão deitou, mano. Relaxa, é muito tempo de jogo agora. Quero ver. Ó, Segundo andar. Tem mais de Segundo andar. Ele está na... Mais de Segundo andar. Na frente do escritório. Na frente do escritório, Mizuki. Na frente do escritório. Escritório, escritório e biblioteca. Escritório e biblioteca, Mizuki. Escritório e biblioteca agora. Está indo para o azul. Está indo para o azul. Foi para a escada do azul, provavelmente. Consegue ver ele, Rafa. Não. Está aí. Baixa, baixa. Baixa, Mizuki. Eu estou olhando. Eu estou olhando. Ele vai aparecer para você. Espera aí. 30 segundos, relaxa. Quebrou. Está vindo a escada. Está vindo a escada azul, azul. Escada azul, Mizuki. Escada azul, Mizuki. Está de jogos. Está de jogos. Estou olhando, Mizuki. Estou olhando. Está subindo a escada azul. Ele vai descer a principal agora. Mizuki, sobe, sobe. Pega ele. Ah, ele vai descer. Garagem 2, garagem 2. Vai vir a garagem 2. Vai vir a garagem 2. Entraram. Dois entraram. É esse e o FBZ. Não deixaram. Fui de tabinado também. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Lenda. Isso é muito tempo de jogo, né? Não tem jeito. Olha lá. Olha lá, mano. Nossa. Aí, essa C4 aí voa mais do que deveria. Voa mesmo. Você é hacker? O meu bandit é musculoso. Deve ser. Vai ser o nome do vídeo. Bandit é musculoso. Bandit é musculoso. Ou o tempo de jogo, né? Muito tempo de jogo. Vem, galera. Valeu aí. É nóis. É nóis. Deixa o seu like aí. É nóis. Se inscreve no canal. Nossa, acabou já. Foi muito rápido, não é, Maral? 4x0, bro. 4x0, bro. Tchau.